Fala, galera! Bem-vindo ao nosso canal. Boa tarde a todos. Se inscreva aqui no canal de futebol com muitos vídeos, muito conteúdo e muitas informações para vocês. O Tite vem acompanhando um jogador de perto, sempre está indo em jogos que ele joga, e é o Nino. Isso é uma boa notícia para o Fluminense. Por que, Diego? Porque vai facilitar a negociação. Cara, o Nino vai sair. Não tem como. Ele vem jogando muita bola, ele está em um nível altíssimo, ele é jovem, ele tem muito poder de mercado. Só que quando ele tem a possibilidade de ir para uma seleção brasileira, muito provavelmente ele vai se valorizar mais. Quando você pisa na seleção brasileira, ah, Diego, mas ele jogou a Olimpíada. Olimpíada é uma coisa, Copa do Mundo é outra. Se ele for convocado perto de uma Copa do Mundo, sendo jovem, esse jogador vai valer muitos milhões. Muitos milhões. Outro ponto. Caio Paulista, na lateral esquerda, facilitou muito o Fluminense, né? Porque sofria com o lateral esquerdo. É um cara que o Fluminense gastou milhões para ficar, e o Diniz aproveitou ele numa função que realmente é diferente, né? Você vê o Caio Paulista ali tem muita força de corrida e tal. Ainda peca em algumas situações de escolha, mas adaptou muito bem. E o Fluminense está muito bem com o Caio Paulista na lateral esquerda. Isso também ajuda para você procurar outros jogadores do futebol sul-americano como alvo. Tem muitos jogadores que estão vindo para o futebol brasileiro, do mercado sul-americano, e também do futebol europeu, jogadores que querem retornar. Então seria uma boa oportunidade se o Caio Paulista continuasse com essas atuações, ninguém mais falasse da lateral esquerda e pudesse ter uma contratação aí de um jogador para ser a cereja do bolo. O Marrone não vem jogando bem ainda. Claro, veio de fora, está se adaptando. É um jogador para compor o elenco, não é para ser titular absoluto. Ontem entrou no lugar do Câmara, onde o Fernando Diniz também enxerga ele, mas ainda não está adaptado. E o Fluminense precisa de jogadores para rodar. Vai chegar em um determinado momento no Campeonato Brasileiro, os jogadores vão estar desgastados, porque a Copa do Brasil também te exige muito. Então vamos ver como que vai ser a situação do Fluminense de poupar, de segurar, mas você vai saber tudo aqui no canal de futebol. Por isso eu peço para vocês, se inscrevam no canal, deixem seu like, participem. Quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Um beijo grande, estamos juntos. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!